Você sabia que esse domingo é dia nacional do Primo? É claro que não. Bom, nós, meu pequeno amiguinho redondo e brilhante, vamos capitalizar em cima disso. O que tá fazendo? Tô tomando iniciativa, ué. Caneca personalizada. Meu Primo é demais. Nós vamos vender 4 mil canecas do dia do Primo. Você pediu 4 mil canecas... Usei o cartão de crédito, dá tudo por um dólar. 4 mil é muita coisa, né? Parando pra pensar agora. Ô, meu Deus. Ah, para com isso, vai. Não precisa chorar. Só me chama de cabeça de vento e esquece esse negócio. Cabeça de vento. Bom, garoto. Onde é que tá? Onde é que tá a chave da tudo por um dólar que a dona Torta deixou com a gente? É, hoje... Agora não vamos conseguir abrir a loja. Mas as 4 mil canecas que eu comprei pra revender e faturar duas vezes mais do que a loja normalmente fatura pra herdarmos a tudo por um dólar serão entregues hoje de manhã, né? Ou seja, vamos descer e interceptar a entrega. 3 mil e 999, 4 mil. Pronto, parece que acabou. A entrega tá sã e salva dentro da loja. Como se fôssemos vender todas. Na verdade, eu tenho outra ideia, cebola. Ei, o que estão fazendo? Tá tudo bem, seu guarda. Nós trabalhamos aqui e só perdemos a chave. Então, por que estão vestidos de ladrões? Ah, é que ficamos preocupados. Caso alguém visse a gente, ia pensar... Ih, olha os ladrões tentando roubar a loja. Por isso, a gente preferiu se disfarçar pra ninguém pensar que a gente tá tentando roubar a tudo por um dólar. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente trabalha aqui. É, é que... eu nem sei o que pensar. É... vocês estão presos por me deixarem confuso e, portanto, me fazerem questionar a minha própria existência. Ah, ah, o seu camarão da terra nojento deu dor de barriga. E nós entupimos o vaso, então não vamos conseguir fugir. Ah, e o vaso? O sonho de sermos donos da loja acabou. A boa notícia é que o nosso desconforto intestinal me guiou pra descoberta do paradeiro da chave da loja. Aliás, um de nós deve ter comido a chave. Ah, um de nós? Você não é só um cabeça de vento. Você é um cabeça de vento da cabeça aos pés. Agora é minha. Agora não é minha. Agora é minha. Ô, seu guarda! Será que eu posso fazer a minha ligação telefônica, por favor? Sua. Mas como você sabe que a ligação telefônica é sua? Talvez não seja de ninguém. A ligação telefônica existiria se não pertencesse a ninguém? Ah, ah, beleza. Nós vamos épolar um plano, um plano. E pro hambúrguer dar a chave. Um plano, dar a chave pra pegar as canecas. Beleza. Vamos vender essas canecas, faturar muito mais que a loja normalmente. Isso. E dar por um dólar, nós vamos é dar. Que fique bem claro, nós vamos é dar. Que fique bem claro. Tchau. 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 O que é isso?